Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. E neste vídeo, infelizmente, temos uma triste notícia para vocês nossos seguidores. Morreu nesta última terça-feira um veterano ator da Globo na cidade do Rio de Janeiro. A notícia de sua perda foi dada pelo também ator Anselmo Vasconcelos em seu perfil oficial do Facebook. Segundo Vasconcelos, o veterano tinha passado por uma longa internação no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, onde tratou um grave ferimento em seu ombro. Ele, no entanto, já estava em casa, onde foi encontrado sem vida por sua esposa. A causa da morte não foi divulgada. Entre os seus principais trabalhos estão o remake da novela Irmãos Coragem, de 1995, e as novelas A Regra do Jogo, de 2015, Amor à Vida, de 2013, Caras e Bocas, de 2009, Cuba na Khan, de 2003 e Perigosas Peruas, de 1992. Seu último trabalho na TV foi na novela Amor de Mãe, em 2020. Estamos falando do nosso querido e consagrado ator Lia Santana, de 59 anos que infelizmente nos deixou. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do ator, e que Deus o tenha. A nossa segunda notícia é envolvendo o ator Francisco Cuoco. Vocês se lembram dele, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão pra ele? Pois bem, um dos principais nomes da história da teledramaturgia brasileira, Francisco Cuoco completou 89 anos no final de novembro do ano passado. O veterano ator está fora das telinhas desde 2020, quando fez uma participação como ele mesmo em Salve-se Quem Puder. Cuoco estreou na TV em 1957, e aos poucos, se tornou um dos principais galãs de novelas. Um de seus primeiros sucessos foi Redenção, de 1966, trama mais longa já feita por aqui. No entanto, os fãs que estão com saudades de suas atuações na TV, acabaram ficando preocupados quando o ator veio a público informar que enfrenta alguns problemas de saúde. Em uma recente entrevista no programa Conversa com Bial, ele falou sobre depressão desenvolvida durante a pandemia da Covid-19. Devagarzinho com a ajuda dos filhos, eu fui me recuperando. Acho que hoje em dia, estou bem melhor. Declarou ele na época. Posteriormente, ele falou sobre outra adversidade. Eu tive também um problema na lombar. Não sei como isso foi surgindo. Eu comecei a do nada mancar. Tenho muita dificuldade de locomoção. Contou ele. Porém, mesmo assim, o veterano garante que está pronto para retornar às telinhas quando tiver condições. Eu também gostaria de quem em algum momento está fazendo novela novamente. Acho que ainda tenho vigor para isso. Concluiu ele na ocasião. Pessoal.